O abenço dos meus pés e o meu coração O abenço dos meus pés e o meu coração Segurando a espada da mão Minha pele é o de preto, Senhor Minha pele é em proteção O abenço dos meus pés e o meu coração Segurando a espada da mão Meu currículo é de campeão Amei você Na palavra sou de pé Que na palavra sou de minha fé O dia mau, Senhor, te adorei Que nos vejo Minha fé é que eu sei O abenço dos meus pés e o meu coração E com muita decisão Me defendi E ataquei É muito! É muito! É muito! Com a mente protegida Estou segurando a espada da mão Minha pele é o de preto, Senhor Minha pele é o de preto, Senhor De amor, Senhor, te adorei Te busquei Quando lhe é pés e o seis Tua armadura auzei E com muita decisão Minha pele é o de preto, Senhor, te adorei Glória a Deus É do povo de Deus Glória a Deus É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Da preparação Eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo, e chapulho pra lutar Defesa, ataque Não posso vacilar Contra a igreja que não para de orar Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mal, Senhor, te adorei Te busquei Quando lhe é pés e o seis Tua armadura auzei